Essa questão trata de fundamentos de cromatografia, que é uma técnica muito importante de separação de substâncias. Para responder essa questão, o aluno precisava analisar atentamente as estruturas moleculares das alternativas e perceber que a capsorubina é a que possui mais grupos funcionais capazes de formar interações moleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular mais forte e que, nesse caso, vai se formar com a água, que é a fase estacionária líquida que é dada no enunciado. Logo, vai ser a capsorubina a molécula que vai migrar mais lentamente. Portanto, a alternativa correta é a D. Abertura